A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira, durante cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do suspeito na cidade de Itaguatins, no extremo norte do Tocantins. Os policiais ainda localizaram na casa dele três armas de fogo. Durante as buscas, realizada em um dos quartos, eles encontraram as três espingardas de fabricação caseira, sendo duas calibre .32 e uma .20, além de uma munição intacta calibre .20. O investigado já responde por estelionato, praticado pela rede de computadores, e o delegado determinou a apreensão de 13 cartões de créditos, máquina de cartão, dois aparelhos celulares, além da quantia de R$ 1.600 em dinheiro, que estavam na gaveta do quarto do suspeito. O homem, que não teve o seu nome divulgado, já responde pelos crimes de lesão corporal e dano. Ele foi recolhido à cadeia pública da cidade de Augustinópolis, onde fica à disposição da justiça. A polícia afirmou que o investigado é considerado de alta periculosidade e que já tentou matar um desafeto a tiros, em setembro de 2022, por desconfiar que o catador de recicláveis teria furtado alguns pertences de determinado local.